Salve, salve pessoal de casa! Muito boa tarde, Suyane Pessoa! Boa tarde, Beto! Ô, maravilha! Véspera de Natal, hein? Olha aí! 24 de dezembro, é uma data muito especial pra todo mundo que tá acompanhando aí o Sabadão Bom Demais. É uma data pra família, né? É uma data de comemoração, de repensar na vida, né? Com fraternizar, não é verdade? E também de fraternidade. Isso, e celebrar momentos especiais com pessoas especiais. E é por isso que hoje nós estamos aqui com o Sabadão Bom Demais Especial de Natal pra gente relembrar e rever pessoas que a gente viu no início desse programa. Isso, que bom, né? A gente fazer aí uma retrospectiva. Mas como a Suyane falou, é um momento também pra você repensar muitas coisas na sua vida. O que vai ser de agora em diante, né? Estamos aí de cara pra um ano novo que se aproxima 2017. E aí, você vai cumprir todas aquelas promessas que você fez aí esperando o ano novo? Como por exemplo, né? Todo mundo faz aquele plano. Não, esse ano agora eu vou malhar. Vou pra academia, eu vou correr, né? Vou fazer uma coisa diferente. Vou voltar a estudar, quem parou. Não é verdade, Suyane? É verdade, né? Todo mundo se programa, se planeja, né? Eu mesma já fiz vários planos que às vezes não dão certo, né? A gente às vezes esquece no meio do caminho. Mas é isso. O fato é que a gente deve olhar pra esse ano que vem com um olhar melhor, né? Olhar com mais amor, com mais humanidade e fraternidade ao próximo, viu gente? É isso que estamos precisando. Mais fraternidade, mais amor ao próximo, amor a si mesmo e também ao próximo. Porque o que a gente vê no mundo hoje em dia é um mundo totalmente desfigurado aí pela ganância, pelo ódio, enfim, por guerras, complicações, conflitos. Mas nós esperamos cada vez mais que as coisas possam dar certo e que você possa encontrar o melhor caminho pra enfrentar um 2017 com força, com garra, determinação, trabalho. Pra você, um Feliz Natal. E hoje também... Um Feliz Natal. Hoje é o dia da ceia também, né? Tem um piruzinho mais tarde. Ah é, pois é. A gente reúne a família, amigos, né? A gente dá aquele abraço especial também. Você viu quem tá aqui com a gente, né? Olha aí, gente. Os papais noéis e a mamãe noel. Olha aí. Olha a mamãe noel. Faz a risada aí. Tudo bom, mamãe noel? Feliz Natal! Ho, 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 ho. Alve Maria. Esse, ho, ho, ho. Esse aqui, Beto, ó. Esse aqui é quase uma mamãe noel. Esse aqui é a mamãe joel. E aí, mamãe... Ô, papai noel, tudo bem? Tudo bem, meu filho. Esse aqui, que inclusive é pai, né? Nasceu a Ana Júlia. Exatamente. Papai noel. É verdade. E o que é que você vai dar de presente pra todas as crianças, papai noel? Um Feliz Natal. Miserável esse papai noel. Por isso que ele ia dar com uma bicicleta, um carrinho, bola, né? Ave Maria. Vai desejar só um Feliz Natal. E aqui a mamãe noel, bonitona. Me diz uma coisa. Você, de vez em quando, é só ele que trabalha ou você carrega o saco também? É... Não sei. Ok. Muito difícil a pergunta. Tá aqui o nosso... Esse aqui, nós temos aqui um papai noel do rico e um papai noel do pobre. O bicho é mago. Ah, é fitness. É fitness, é? É. É. Você é malha. Málho. Malhador mesmo. Todo... Ele puxa o trenó, né? Então, se ele puxa o trenó, ele é o quê? Uma rena, né? E rena, você sabe como é que é, né? Bom, mas vamos deixar de brincadeira. Afinal, nosso programa não pode deixar de brincadeira. Tem brincadeira, tem emoção, tem diversão, tem música. Tem música e muita música. Hoje o Sabadão Bom Demais está bem musical, viu? Nós convidamos alguns dos cantores que já passaram aqui pelo nosso programa, outros que ainda não passaram. E é isso, já que o dia 24 é data, né, de comemorar, de festejar. Então, aumenta o som da sua televisão, porque tem muita música hoje aqui no Sabadão Bom Demais. Sabe quem, Beto? Olha, por aqui vai estar hoje com a gente João Veloso, tem banda Pileira, tem muita coisa mesmo. Banda Proibida, Ícaro na Medida. Gente, esse programa está demais, viu? Agora, olha, tem um recadinho especial para você aí de casa. Aproveita hoje, né, Sabadão, a gente sabe que todo mundo dá aquela caprichada no visual, né? Mostra aqui, Cardoso, olha meu look. Meu look da Iuf Concept. Passa lá na loja para conferir as novidades dessa semana. Esse é um longo maravilhoso, longo com renda e transparência, olha. Que está super na moda, renda e transparência. E a coleção para esse fim de ano na Iuf, está bem assim, viu? Bem a cara, realmente, do glamour. Passa lá e confira as novidades, porque realmente estão demais. Toda semana tem novidade na loja e, independente do seu estilo, eu tenho certeza que você vai encontrar sempre um look que é a sua cara. Eu só uso o Iuf Concept aqui no programa, no meu dia a dia. E para esse fim de ano, é claro que eu vou passar de Iuf também. Você aí de casa, aproveita, passa lá. A Iuf Concept fica em uma das entradas principais do Teresina Shopping. Para o fim de ano, coleção Vivacité Collection, tá bom? E Beto, vamos de música agora? Vamos de música, vamos chamar para cá o João Veloso. Vem para cá, João Veloso, vamos fazer essa festa. Vamos levantar o pique do nosso programa. Bacana, meu irmão? Tudo bom? Como é que está? Boa tarde a todos. Boa tarde, Beto e Moura. Lindo seu cabelo hoje, viu? Opa, obrigada. Boa tarde, ela é sempre churosa. João, e aí, como é que é? Final de ano aí? Hoje, Natal? O que é que passa na sua cabeça? Como é que é essa data para você? Você que veio de Valência, né? Não mora com os pais. Como é que está sendo aí? Essa data é super especial para mim, né? É a primeira vez que eu vou passar longe da minha família, né? Por conta do trabalho. Mas quarta-feira a gente já esteve lá em Valência, porque a gente fez um grande show lá, na inauguração de uma praça. Foi super legal. Eu estive com a minha família e já matei a saudade. E a gente está finalizando o nosso CD autoral agora. E a gente está praticamente morando dentro do estúdio, né? Porque o estúdio da Like, Produtora Music, a gente está finalizando o CD autoral, são 17 faixas. E aí vai ser o presente de Natal para toda a galera aí. Próxima semana já está pronta aí. Vou, para quem quiser curtir, vou colocar no nosso site, joaoveloso.com.br, no YouTube também, no nosso canal, tá bom? Quem quiser curtir o nosso CD. Bacana. Eu tenho curiosidade também para saber. Estou vendo aqui que você usa o texto, né? Para se proteger também. Mas você sabe rezar o texto? Sim, eu rezo. Na verdade, esse texto aqui não dá para rezar, porque o texto tem o número certo. Tem o número certo. São 10 contas sempre intercedidas pelo Pai Nosso. São 10 aviarias e o Pai Nosso, né? Isso, o texto que eu rezo fica lá em casa. Esse aqui é mais para... É só para você mesmo compor. Na verdade, eu liguei um no outro, né? Para poder ficar grande assim, para poder só para... Você tem o estilo, Beto. Deus te proteja aí nessa tua carreira, que você faça sucesso, viu? E vamos rezar, que rezar também é importante nessa data, né? É, meu filho. Não é só uma data de consumismo, como as pessoas colocam, não? Essa coisa de consumir, do presente. Sim, você tem suas obrigações também com Deus, né? Vamos puxar de vez em quando, como o João Veloso, um texto que faz bem também. Mas vamos cantar agora, né? Vamos lá, então. Toca aí, João Veloso. Simbora, garoto. Show de bola. João Veloso, Não precisava dessa sua desconfiança. Você me julgou demais e agora tudo acabou. Você pensou que eu estava nos braços de outra, Alguém mais se enganou. E quando alguém me pergunta por que a gente não tá mais vivendo numa boa, Eu sem jeito, sempre respondo que você me perdeu para a solidão. Hoje vivo sozinho e você percebe que eu não tinha outra pessoa. E agora o que é que a gente faz? Me responde que eu já não sei mais. O que é que a gente faz? Porque hoje eu não tenho resposta. Se você viu que errou, então volta. E me diz o que é que a gente faz. O que é que a gente faz? Eu não tinha segredo nem planos. Era você que eu tava amando. Bob, diz o que é que a gente faz. O que é que a gente faz? Se é repertório novo do João Veloso, tá estourado, faz-se, faz. Composso meu parceiro Roberto Silva. Estoura aí, vai. E quando alguém me pergunta por que a gente não tá mais vivendo numa boa, Eu sem jeito, sempre respondo que você me perdeu para a solidão. Hoje vivo sozinho e você percebe que eu não tinha outra pessoa. E agora o que é que a gente faz? Me responde que eu já não sei mais. O que é que a gente faz? Porque hoje eu não tenho resposta. Se você viu que errou, então volta. E me diz o que é que a gente faz. O que é que a gente faz? Eu não tinha segredo nem planos. Era você que eu tava amando. Bob, diz o que é que a gente faz. O que é que a gente faz? Porque hoje eu não tenho resposta. Se você viu que errou, então volta. E me diz o que é que a gente faz. O que é que a gente faz? Eu não tinha segredo nem planos. Era você que eu tava amando. Volta e diz o que é que a gente faz. O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Se é repertório novo, João Veloso. Se é música boa demais, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Eu não sei você de casa, mas hoje é dia de tomar uma cervejinha, não é não, João Veloso? Hoje é dia de tomar uma gelada. Isso, e comer também um leitão. Eu me lembro, viu, Suyane? Há um bom tempo aí, antigamente, as famílias costumavam se reunir, né? Pra ser de Natal. Aí sempre tinha um leitãozão, um pernil do leitão. E hoje tem, hoje tem também, né? Meu pai nem gosta. Tem aquela história do Peru. Tem aquelas comidas deliciosas. A família toda reunida. É tão bonito o Natal, né? É época de engordar, né? É bom pra engordar um pouquinho. Então tem gente que começa a malhar em dezembro. Vai pra academia em dezembro. Olha aquele ali que começou, o Renato começou. E aí não dá, gente, porque é tanta confraternização. Não é, Suyane? Tanta comida, bebida que não dá mesmo, não. Mas nunca é tarde, né, gente? Pois é. João Veloso, daqui a pouco você canta mais uma pra gente, né? Beleza. Não sei se você vai sair agora, vai ter que viajar. Mas a gente aguarda aqui, porque é sempre um prazer recebê-lo. Obrigado, viu? Nos nossos programas, tá bom? Fica com Deus. Olha aí. Obrigada. Agora, olha, gente, eu tenho mais um recadinho pra vocês de casa. Quero te falar uma super opção pra você que tá ainda em dúvida, né, de onde passar o Réveillon. Então, olha, gente, a pedida certa é pra você curtir o Réveillon no nosso litoral, no litoral do Piauí, em Parnaíba. E em Parnaíba, a sua melhor opção de hospedagem é, com certeza, no Hotel de Charme Casa de Santo Antônio. Gente, olha isso. Olha aí nas imagens. Suítes belíssimas, realmente, viu? Tem a suíte da Princesa Isabel, tem a suíte de Santo Antônio, são suítes temáticas, na verdade, né? Uma volta ao passado, decoração toda colonial. Enfim, é realmente uma ótima opção de hospedagem pra esse Réveillon. E lembrando que o pessoal tá com um pacote especial pra Réveillon, quatro noites, com um precinho bem bacana. Então, olha, telefone de contato no seu vídeo, aproveita aí, porque realmente, Hotel de Charme Casa de Santo Antônio é o lugar pra você passar momentos inesquecíveis neste final de ano, tá bom? E é esse o recadinho, Beto? Bacana, tem mais atração pra gente? Temos que, olha, gente, hoje o nosso programa aqui, o Sabadão Bum Demais, tá bem especial. A gente tá no clima bem musical, né? Afinal, é Natal, data de comemorar, de celebrar, de reunir família e amigos. Então, esse é o programa pra você ligar o som e ficar aí, escutando nossos artistas, que a gente também dá valor pra quem é da gente, né, Beto? É, lembrando que a gente tá aqui no Grilê, o Grilê que tá recebendo a gente de uma maneira fantástica, um local agradabilíssimo. Pra você também conferir o Natal com a família, pra você se divertir aqui, uma cozinha lacarte especialíssima. Olha o que é interessante, o Grilê tem toda uma sofisticação. Aqui são feitos eventos, casamentos, formaturas, enfim, um monte de eventos. Mas é um local, todo mundo pensa assim, ah, pai, Zona Leste ali, o Grilê, você... Não, meu amigo, aqui é super acessível, né? É verdade, às vezes a pessoa pensa, ah, meu amor, não, que hoje eu não tô bem, não sei o quê. Não, hoje eu não quero me arrumar, mas não, aqui é um lugar pra você vir realmente arrumado, sem estar arrumado. Não precisa de frescura, viu? Pode chegar, porque realmente aqui... Eu já vim pra cá de Bermuda, é sábado aqui com a família. Fica aqui, você se diverte, você janta, você tem drinks especiais, tem a cervejinha gelada com um preço super acessível. Você vai gostar do Grilê, porque é um local que tá especialmente esperando por você. E hoje o Natal aqui no Grilê é bem especial, viu? Porque por aqui, a partir das 21 horas, você recebe de cortesia um mix natalino, que é oferecido pela casa. Tem promoção de vinho, compra uma garrafa, leva outra. E tem ainda música ao vivo, a partir das 21 horas, com o Rodrigo Sobral. Gente, vai ser uma noite inesquecível. Você aproveita e reserve agora mesmo a sua mesa pelo telefone que tá aparecendo aí no seu vídeo, olha. Pra você já chegar com um lugarzinho pra sentar, né? E não ficar esperando, né? E eu vim pra cá hoje, quer dizer, compra um vinho. Compra um vinho, ganha outro. Ganha outro. E ainda recebe de presente da casa um mix natalino, com castanha, queijo. Gente, só delícias. Menino, tu é aqui hoje, vamos se... Mais tarde, né? Mais tarde. A gente vem pra cá, pode ter certeza. Vamos de atração agora, né, Soniane? Vamos lá, agora aqui no nosso Sabadão Bom Demais, Ícaro na Medida. Vem pra cá, Ícaro. Isso. Tudo bom? Bacana. E aí, Ícaro, como é que é, meu irmão? Tudo bom? Prazer. E aí, Ícaro, como é que tá? O Ícaro, Beto, que era da Rosa Xote, agora tá seguindo carreira solo, não é isso? É isso aí, trabalhei por muito tempo na Rosa Xote. Foi uma experiência muito boa lá. E agora, no finalzinho de 2016, e agora pra 2017, tô lançando meu projeto novo aí, com muitas coisas, muitas ideias boas aí, que vão vir por aí. É isso aí, vamos desejar boa sorte pra você nesse projeto aí. Nessa carreira solo. Solo não, porque tem o pessoal que te acompanha, né? O pessoal fala muito dessa coisa de carreira solo, mas você nunca tá só, não. Você tá com a galera que te acompanha aí, que faz o show valer a pena. E também os fãs que já conhecem teu trabalho, né? Da noite, Terezinense. É isso aí, eu quero agradecer também. E todos os parceiros aí, que tão comigo agora também, junto e misturado. Então pronto, vamos deixar de conversar, né Suiane? Bora lá, bora de música então. O negócio é música, meu irmão. Vamos lá. Feliz Natal! Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu pedi tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te contar Eu no cinema, meus amigos na balada Eu tomando sorvete, eles tomando cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Oh, meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora beber Eu tô solteiro de novo Com meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora beber Eu tô solteiro de novo Com o meu amigo Eris Mari Souza Seque Segurança Aquática Meu parceiro Magilson O cara que se garante em paredões Vamos que vamos Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te contar Eu no cinema, meus amigos na balada Eu tomando sorvete, eles tomando cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Oh, meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora beber Eu tô solteiro de novo Oh, meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora beber Eu tô solteiro de novo Oh, meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora beber Eu tô solteiro de novo Oh, meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora beber Eu tô solteiro de novo Loja Backstage Essa é a loja que me verte Para Leila e Eugênio Fortes Academia A melhor de Terezinha Meu parceiro Luiz Fernando Estou os acessórios Tamo junto hein meu brother Opa, valeu garoto Meus amigos Tava ficando, era doido Bora beber né não Bora beber Rapaz vai te ir pra lá Mas engraçado O que tem de cara solteiro aí Que tá querendo se amarrar Ninguém, poxa Vai pra luta meu irmão Vai enfrentar né É isso aí Mas não tá de brincadeira não né Não tá fácil não Mas é isso aí Quem tá solteiro tem que curtir a vida Aproveitar né Aproveitar E o menino quando sai do peito Que vai pra lata Aí tu vai ver a lapada Viu meu irmão É verdade Eu sei bem disso Eu tô sabendo bem disso agora Bacana Você é pai? É eu tive uma filhinha agora Há uns dois meses atrás Já pouco mais de dois meses atrás Minha filha linda Laura Parabéns Parabéns Só felicidade Ô Laura beijão pra você Daqui a pouco você volta Pra cantar mais uma pra gente Tá bom? Bacana E agora tem um recado aí Pra você da Movida Você quer comprar um seminovo especial? A Movida tem seminovos Com garantia Para motor de câmbio Nota fiscal E tudo que você precisa O seu carro Tá na Movida Tem um recado aí Vamos acompanhar Olá Beto Boa tarde Boa tarde a todos os telespectadores Bom Beto Hoje aqui na Movida Seminovos Estamos mudando o mercado De seminovos No país inteiro Então Teresina não é diferente Então convido você A vir aqui na Movida Seminovos Na Jonte 3 Em frente ao Ministério Público Pra poder participar E ver essas megas ofertas Que nós estamos aqui Então É o feirão Movida Seminovos Isso aqui é um feirão de verdade Tá? Que ganha é você consumidor São carros seminovos mesmo Carros 2015-15 ou 2015-16 Carros com ofertas de verdade Por exemplo Uma Dante dessa Que é 2016 Automática Com mídia nave Completinha Com GPS Câmera de ré Automática Um carro de 63.900 2016 Por apenas 59.390 É um mega carro Então tá aí Você que busca um carro Com mais dois anos de garantia Inclusive Esse é o seu carro Então quem busca um SUV Que possa vir negociar Comigo aqui Direto com o gerente da loja Procure o vendedor Venha falar comigo Com o gerente da loja Quero facilitar a sua entrada Facilite até 10 vezes Sem juros Recebe o seu carro usado Na nossa negociação Essa é uma Dusty 2016 Dinamic Completa de tudo Tá Beto Veja só Pra você Atendendo a sua A sua É o seu pedido O que a gente conseguiu fazer também Trouxemos aqui Pra você ter uma ideia Uma mega oferta Que é O carro sedã O carro mais procurado Hoje no país Que é o carro sedã Da Ford Com dois anos de garantia Ainda 2015 Motor 1.0 Completo Um carro com ar-condicionado Direção hidráulica Direção elétrica Travas elétricas Freio ABS Ibeg O que que acontece Esse carro Que custa 36.290 Veja só Olha só a oferta Que eu estou fazendo aqui Beto Exclusivo pro seu programa Um carro de 36.290 Estou fazendo ele Por 32.450 Tá aqui ó Mesmo carro 32.450 Esse é o carro Pra você que busca Um sedã Econômico Potente De 85 cavalos Com mais dois anos de garantia Facilita a sua entrada Em até 10 vezes sem jubil Receba o seu carro usado também Só aqui na Movida Seminobos Você encontra um feirão De verdade Então estamos em feirão ainda Venha pra cá Pra Movida Seminobos Olha agora Um recadinho é pra você Que já está se programando Pro carnaval Eu vou te dar a dica Pra você curtir O melhor carnaval do Brasil Que é em Olinda E sabe como é que você vai parar lá Com a Trip Turismo É isso mesmo Olha aí o pacote especial Pra você gente Carnaval 2017 No melhor do Nordeste Com a Trip Turismo Olha Tem transporte em ônibus Tá bom Tem também Hospedagem com café da manhã Em hotel com piscina Em frente ao mar Passeio em Porto de Galinhas Translado todas as noites Para o Marco Zero Tá bom Que é onde É bem o lugar Onde começa o carnaval em Olinda Translado de Recife Para Olinda Tá bom Tem também Acompanhamento personalizado Com guia turístico Serviço de bordo Sorteio de brindes Ou seja Você vai perder Claro que não Já começa a ser programado Jogue de agora Viu Passou o Réveillon Pro carnaval É um pulo É isso Procura o pessoal Da Trip Turismo E vá nessa viagem Com conforto Segurança E é claro Para curtir O melhor carnaval do Brasil Olinda Tá bem falado Então já sabe Vá de Trip Turismo Telefone para contato Olha Tá aí no seu vídeo Viu Bacana Tem que viajar mesmo Curtir Se divertir Vamos para Olinda Vamos curtir o carnaval Esse é bom É doideira Você aguenta o pique do frevo Meu Deus do céu Eu aguento Eu aguento Não é brinquedo não o frevo Tem que ter muito preparo físico Tem que ter pique Para você dançar aquele frevozão O frevo mesmo ali Com aquela sombrinhazinha Baixando lá Meu Deus do céu Mas hoje em dia Lá em Olinda Tem uns camarotes Já é outra coisa A pessoa compra camarote Não precisa ficar Lá no meio Pode ficar mais reservado Tá certo Suyane Bom vamos chamando mais uma vez aqui Nosso amigo Ícaro Ícaro na medida Para a gente aí meu irmão É na medida de que Ícaro? Na medida foi uma ideia De um parceiro meu Achei interessante De E eu botei e deixei Vamos ver o que vai dar Então vamos ver o que vai dar Toca mais outra É na medida Não faltou nem passou Ficou na medida Então vamos lá É como eu chamo de dizer justamente Sucesso Ícaro na medida Vambora DJ Arrocha Se uma canção me lembrar Troque o CD Não ouça mais Se um perfume recordar Troque de marca Não use mais Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar E te deixa louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Te vai conter Trocar de coração Meu parceiro Luiz Fernando Estou os acessórios Tamo junto meu velho Meu jeito forte Se uma canção me lembrar Se uma canção me lembrar Troque o CD Não usa mais Se um perfume recordar Troque de marca Não use mais Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Quando o coração Não me enxergar E te deixa louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Bora meu amigo Júnior Bike Esporte Fitness Portal Magidos.com Alô meu amigo Marcelo Películas Tamo junto meu velho Se algum lugar me lembrar Troque de roda Não passe lá Se um filme me recordar Troque o canal É só desligar Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar E te deixa louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar De coração Mas quando o coração Não me enxergar E te deixa louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Ixi, Maria Troque não, minha filha Cuidado, não vai trocar o coração Eita, rapaz É show de bola E a carona medida O negócio de trocar de coração É perigoso, né? Você pega um coração rabaleado Cuidado, né? Mas bom demais, viu? Quero agradecer demais o espaço, o convite Obrigado de coração Satisfação enorme estar aqui no seu programa Que é um programa novo, né? De entretenimento Eu só tenho a agradecer o convite aí da galera Valeu, Icaro Na medida Tudo de bom pra você Sucesso lá Pra pequena Luísa, né? É Laura, perdão É Laura Estou impressionada com a filha do Joel É a pequena Laura Beijão pra Laurinha Feliz Natal, Icaro Feliz Natal Lembrando que o Natal aqui no Grilê é mais que especial, viu gente? Hoje a partir das 21 horas Você vai conferir aqui Tem música ao vivo com o Rodrigo Sobral Tocando Internacional MPB Só aquelas músicas que a gente gosta, viu? E aí você ao entrar no restaurante Você já recebe como prêmio De Natal Com um presente de Natal Um mix natalino Que vai ser oferecido pela casa E o vinho é dobrado Você compra uma garrafa E ganha outra garrafa Olha que maravilha Reserve já a sua mesa Pelo telefone que está aparecendo no seu vídeo Senha de Natal É aqui No Grilê Na Zona Leste de Teresina, viu? E agora eu tô sabendo aí Que tem uma história aí Um bate-papo aí Como é que foi essa história aí? Então, Beto Teve aqui em Teresina Com o Safadão É, isso mesmo Teve aqui em Teresina 15 dias atrás O Garota VIP Que é uma super festa Que o Wesley Safadão faz, né? O Safadão que vai ser a atração Do Carnaval de Luiz Correia No Crocobilo Beach O melhor carnaval do Piauí Vai ser lá No Crocobilo Beach Claro Com toda a turma do Safadão E eu estive lá com o Safadão No Garota VIP Aproveitei pra saber Que ele vai mandar também Pra esse carnaval Vamos ver? Mais um sucesso de público Garota VIP Olha, em Teresina Trouxe essa multidão Todo mundo aqui Guardando ansiosamente O Safadão E é claro que o Safadão Muito demais Ia ficar de fora Dessa super festa Por isso Vai Safadão! Bom, como vocês acabaram De perceber O Safadão Acabou de chegar E é nessa área aqui No backstage Onde a galera Fica aqui esperando Pra ter a oportunidade De tirar uma fotinha Com esse cara Que tá fazendo O maior sucesso No Brasil Sem contar aqui Pra das meninas Meninas Estou aqui esperando Pra tirar foto Com o Safadão É Estou muito feliz É muito fã Muito fã Já tirou alguma foto Com ele Vai ser a primeira Não Primeiro show que eu tô ouvindo O único que eu consegui vir Você também tá esperando Pra tirar foto Com o Safadão? Não, amor Tô louca Pra tirar uma foto Com ele Filmei um pouquinho Ele Mas vou esperar Já viu ele passando Viu Filmei um pouquinho Dele Mas vou esperar Ele aqui É fã também Ah, foi Maria louca E olha Nesse show Foi montada Uma área Do lado do palco Principal Pra receber Os amigos Mais próximos Do Wesley Safadão Olha aí Aqui a galera Interage Fica aqui Todo mundo Na expectativa Pra curtir O show Do Safadão Numa área Bem pertinho Do palco Pra ficar olhando Pra ele Realmente bem De pertinho Adoro Safadão É o número um Do forró Que é o mais curto De todos E tô adorando Adorando Estou muito animada Torcendo muito Pra ele já começar O show E a gente começar Essa festa Tem como não ser fã Não, não tem como Ele é maravilhoso Não tem como perder Um show desse, né? Claro que não Safadão sempre É uma expectativa Boa Que a gente espera E hoje Não seria diferente Estamos aqui Pra curtir Hoje o Safadão O que vocês mais gostam Do show do Safadão? Realmente aquela animação Que contagia todo mundo Realmente levanta A multidão Você vibra É um show fantástico É muito massa mesmo Carnaval Vai ter Safadão também Safadão E estamos lá Aniel Fala pra gente hoje Mais um sucesso Garota VIP Graças a Deus É isso aí Que vocês viram O apoio De toda a infância Principalmente TV Atena 10 Teve com a gente No show Bom boi Garota VIP Esquece esgotados Mais uma edição Wesley Safadão Mostrando que é o maior Artista do Brasil Hoje E aí Mais um pipoco Que vai ser o Carnaval Elis Correia Também com o Safadão É vamos voltar pra lá As pessoas Você vai curtir Quatro dias Com Wesley Safadão Com Marcia Felipe Gustavo Lima Matheus e Cauã Então tudo isso aqui Com a promoção também Da Antena 10 Vamos curtir No Carnaval Elis Correia E também No Réveillon Lá no Barra Amado Vamos dar todo mundo lá E olha Mais um sucesso Aqui em Teresina Garota VIP Aqui do meu lado Ele O dono da noite O Edred Safadão Me conta Como é que está voltando Com esse projeto Garota VIP Ih rapaz Foi especial demais Em 2014 A gente fez o VIP Aqui Foi muito bom E hoje está mais Que especial Agradecer ao público Estava agradecendo As minhas redes sociais Por todo o carinho Que eu recebo Aqui na cidade de Teresina No estado todo É sempre bom voltar Sentir esse calor Não estou falando de clima Até a gente estava Comentando isso De acordo com o que A temperatura da cidade É o clima Das pessoas Então aqui É impressionante O carinho Que a gente recebe Sempre Garota VIP Tem aquela característica De você ficar Até de manhã Até de manhã Tenho certeza Que muita gente Trouxe seu óculos escuro Avisou em casa Que você ia chegar De manhã Para a mãe e o pai Não ficarem preocupados Essa é a missão São mais de 3 horas De show Para esse povo aí Agora Safadão Vamos falar sobre um pipoco Que vem aí Carnaval de Luiz Correia Mais um evento Um grande evento Com a sua marca também Vai ter Safadão Mais um ano Mais um ano também Me sinto em casa demais É assim Graças a Deus Com esse Tudo que a gente O Brasil inteiro rodando Muita gente Procurando Para que a gente Fosse fazer o show Mas eu falei Não posso ficar de fora De Luiz Correia É muito bom O Carnaval de Luiz Correia Reúne boa parte Do estado do Ceará Turma do Piauí A galera do Maranhão Do Pará também Então a gente Acabava fazendo show Em Luiz Correia Mas faz o show Para esses 3, 4 estados Ao mesmo tempo E vem toda a turma também Vem o Padrão Pagação O Márcio Felipe Muita gente Márcio Felipe Matheus e Cauã Vai ter muita gente boa lá A divulgação já está rolando Com força aí E o meu dia vai ser No domingo Domingo de Carnaval Tamo lá É isso aí Obrigada Safadão Obrigado viu querida Sempre a gente se encontra No Carnaval Amém Valeu beijão Valeu turma Dali Safadão É isso aí Dali Safadão Foi sucesso Show de bola viu Especial mesmo É o Safadão Sabe como animar a galera Sabe fazer um show Diferenciado Não é à toa Que é um dos maiores cachês Do Brasil Se não o maior cachê Do Brasil Em shows Onde tem o Safadão Sucesso está garantido E vai ter mais Safadão Por aí né Vai ter gente Vai ter mais Safadão No Carnaval Vamos ser show da banda Vamos ser show da banda Planta e Raiz Estou passando Estou passando Estou passando para convidar Olha aí O Instituto educacional E com toda a metodologia De ensino Que vai deixar seu filho Vai deixar a família tranquila E o seu filho Com um aprendizado Muito melhor Colégio Machado de Assis De olho do PT Tem o PT Vamos ver o PT Vamos lá Coloca no ar por favor O Centro Educacional Machado de Assis Prepara alunos Desde a educação infantil Ao sétimo ano do fundamental Uma escola completa Aqui eu desenvolvo meu conhecimento E me preparo para a vida Somos uma escola Com processo bilingue Cursos em inglês e espanhol Oferecemos ainda Atividades esportivas Músicas Nutrição Projetos educacionais E os melhores professores Vai estudar pra gente Centro Educacional Machado de Assis Garantia de aprendizado Oitenta e seis Trinta e dois Onze Cinquenta e sete Trinta Cristo Rei Teresina Bacana galera Vamos dar só a paradinha agora Tá bom Suyane? Tá ótimo Porque no próximo bloco Tem ainda Banda Pileira E Banda Proibida E muito mais Aqui no programa Muito mais Muito mais pra você aqui No Sabadão Bom Demais Daqui a pouco a gente volta Não saia daí Simbora Papai Noel Vai Solta a franga Papai Noel